Vocês viraram demônios, de vida agora eu tô em paz Já que eu caço e demônios, nem tão fodidos demais Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me caçam Eu devo viver por elas Sei que o demônio dá volta ao céu Sei que se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me caçam Eu devo viver por elas Sei que o demônio dá volta ao céu Sei que se transformei Sei que sou homem, agora é o que eu sinto Me vinguei, os matei, até que a máquina me encontrou Não tem jeito, eu aceito um abraço de tudo, eu me esqueço Você vai viver do meu sonho, esse é só o começo